No dia do lançamento de uma campanha de vacinação em massa contra o novo coronavírus nos Estados Unidos, o país alcançou uma triste marca. O número de óbitos por causa da covid-19 passou de 300 mil. A maior potência econômica mundial continua a registrar recordes. Por dia, são em média 200 mil infectados e aproximadamente 2.500 mortes a cada 24 horas. No momento em que a pandemia atinge fortemente o país, a campanha de vacinação começou e deve priorizar os profissionais de saúde mais expostos ao vírus e os asilos. Cerca de 3 milhões de doses devem ser distribuídas de hoje até quarta-feira, com o objetivo de vacinar 20 milhões de pessoas até o fim do ano e 100 milhões até o final de março. A urgência é cada vez maior. As infecções dispararam, com 1,1 milhão de novos casos confirmados nos últimos cinco dias nos Estados Unidos.